Confessar, sem medo eu te mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Tindo o meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Sérgio Gross Toda vez que vou a subir a cor do trem É da cor que alguém quiser E você sonhar Não faz mal no seu compositor Seu amor valeu Eu lhe presto o verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou o meu coração Queria dar o mundo Eu lhe presto o meu coração Seguindo no trem azul Legenda Adriana Zanotto